E aí, DJ Blakes, lança as pura pôr, só manda ela o original. E aí, DJ Blakes, lança as pura pôr, só manda ela o original. E aí, DJ Blakes, lança as pura pôr, só manda ela o original. E aí, DJ Blakes, lança as pura pôr, só manda ela o original. Vai sentando, vai quicando, pro palhaço das trevas. 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 Vai sentando, vai quicando. Vai sentando, vai quicando, pro palhaço das trevas. Vai sentando, vai quicando, pro palhaço das trevas. Vai sentando, vai quicando, pro palhaço das trevas. Vai sentando, vai quicando, pro palhaço das trevas.